Parar e ver antes de começar Passando por tudo que fez Não é o seu lugar Mesmo sem qualquer decisão Pensar é outra vez seguir Em frente Em frente E o que deve mudar? Sem repetir o que passou O que deve mudar? E o que deve mudar? Sem repetir o que passou O que deve mudar? Antevendo o próprio fim Quando o passado nos atrapalhar Com planos que ninguém traçou Não há tanto para desviar Variações vão te aprovar seu plumo Saiba que os rumos vão sempre Induzir Você Tudo deve mudar Mesmo que seja pra pior Não há muito o que mudar Tudo deve mudar Tudo deve mudar Mesmo que seja pra pior Não há muito o que mudar Nem que seja prazer Não há muito o que mudar Mesmo que talvez não seja prazer Uma vez que você Quer ouvir Ficam com os pés no chão Minha maior vingança é me libertar